A gente fez um bom jogo, sabia que precisava de três pontos, então a gente entrou no jogo com um espírito bom, apesar da derrota, com um botafogo, sabia que precisava de esses três pontos e achou que foi um alívio importante para a gente para esses próximos três jogos. Se a gente tem mais confiança, Alegria ao grupo, né? Esses dois, três dias de treinamento para o próximo jogo agora, amanhã. Então, isso é bom, isso é legal para o próximo jogo, né? Que vier em casa. Acho que tem que fazer o mesmo jogo, né? De lá. Acho que tem que entrar com o mesmo espírito que entrar lá, buscar a fragilidade do rival. E também um jogo em casa, né? Acho que a gente tem que ir buscar os três pontos. O principal. E, bom, também, falando do anterior jogo, acho que a gente está mais com confiança, com uma tranquilidade, né? Mas sabendo que a gente necessita ganhar também. E aí E aí E aí Ah, sim. Eu lembro, sim, do primeiro jogo aqui no São Paulo. Acho que a torcida é legal, né? Trata de apoiar em todo momento. E, na verdade, é o gosto disso. Porque é o melhor para a gente, né? Faz uma tranquilidade. E, nada, também, agradecer também a gente por... Por o respeito e... E tudo isso que você me está falando. A verdade é que, nada, estou muito tranquilo aqui e feliz também. Amém. Amém.